Oi, eu sou a Maria e eu tô aqui pra gravar a outra parte do vídeo, eu mostrei a minha barraca Minha mãe ainda tá vendo o negócio ali, tá? Ela não desistiu, só que eu não tô muito bem Porque não tenho nada pra brincar Nossa, parece muito legal Desculpa, é porque caiu É porque eu tava pendurando E ele veio, ele caiu daqui E ele caiu E olha, eu tô toda descapilada Mas eu tenho uns brinquedos ali Eu tenho uns brinquedos ali Daí Eu tô gravando esse vídeo porque minha mãe Eu não quero falar Eu só quero ficar com o computador novo Sabe por quê? Porque a gente ganhou ontem do meu pai Só que a gente não tá morando mais porque É uma outra coisa Que eu não vou poder falar E tá de cabeça pra baixo Vamos ver se tá Vou vir Agora sim Pronto É porque... É... Onde? É que eu... Que não aconteceu Que eu... Eu tenho uma bolinha aqui na boca Essa daqui não tem tanto Mas eu não tô com ontem, tá gente? Negócio do celular Eu não tô com roupinho É só porque eu tô falando do celular Olha na escola Pronto E eu pensei assim, ó Eu não tenho nem ninguém pra brincar E aí eu achava O pessoal que tá assistindo, ó Porque vocês É pra vocês Eu não tenho ninguém pra brincar 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 Eu não tenho ninguém pra brincar